e olha só a galera que motona nossa olha lá cara cara eu acho muito massa as motos grandes sim sabe de viagem suando viu os caras são fera que ainda mais essa pista aqui que é gostoso de viajar aquela ali não sei o que é ser uma BMW ser uma Temerê sei lá essas motos grandes tem que fazer umas motos bonita né muito top que passa muito pessoal vai para serra do Rio do rastro né fazer toda a serra de moto muito legal falar em moto galera pô se você tá parado aí ó se empregado lascado da vida aí quer não faz um curso aí de mecânica de moto aprender conhecer um pouco de moto quer isso é uma coisa muito rentável viu gente e conhecimento é uma coisa que você pode é ninguém mais tira de você e às vezes você consegue fazer um curso e mecânica conhecer um pouco mais porque hoje em dia tem um é uma coisa que tem muito em moto tudo que é lugar que você vai em moto é uma coisa que tem demais é uma coisa muito promissora em uma coisa muito promissora você saber mexer com mecânica de moto ter conhecimento do sistema como funciona você pode ter uma alternativa muito boa ganhar muito dinheiro isso aí porque é um mercado que não vai faltar trabalho falta é mão de obra e eu vou deixar para vocês aí o cara é excelente um link embaixo vai na descrição embaixo ali onde você ver o nome do vídeo vai na descrição vai ter um link ali link é um site você que entra ali e dá uma olhada nesse sistema aí para você fazer um curso de mexer com moto aí para você que tá lascado tá desempregado não tem não tá tendo muita coisa no mercado da tua área aí é uma grande opção eu te digo para você é excelente abre esse link veja como funciona hoje em dia existe muitos cursos online até os 10 faculdades estão aderindo muito a cursos online ensino a distância reconhecido pelo mec essas coisas hoje em dia o pessoal tá é muito fácil você pode aderir sistema e fazer um excelente do curso aí tem uma carta na manga e uma alternativa aí um curso de moto beleza acessa esse link aí galera dá uma olhada pergunta lá meu amigo aí vai ensinar você dizer como é que funciona tudinho é um esquema aí para você fazer um curso online aí de mecânica de moto eu tenho certeza que isso aí é uma coisa que se você tiver esse conhecimento essas coisas é uma carta na manga é uma grande alternativa é um mercado muito promissor uma coisa que você pode é gerar uma boa renda que sair porque tudo que é lugar que você vai ter moto imaginou você saber mexer com isso não ocupa muito espaço ferramentas são muito pouca você pode fazer tá na garagem da sua casa mexer dentro ali numa pecinha simples requer muito pouco é espaço é pouca é ferramenta né e é uma coisa muito rentável que moto sempre tá dando apresentando a problema e tal fica a dica para vocês sabe que o jardizinho só ajuda vocês todo mundo que tô sempre fazendo alguma coisa é para ajudar alguém tá desempregado não consegue um serviço tá na uma área ruim fica a dica aí esse curso online aí de mexer com moto aí tem um pouco mais de conhecimento aí vai ser ótimo para você vai ser uma grande fonte de renda e uma alternativa uma carta na manga que você vai ter vai por mim que eu não tô super errado sempre é bom ter uma carta na manga em qualquer situação e aí ó deixa vai no link tem descrição ali abre o link e veja como é que funciona é para você esse conhecimento é fácil é simples é muito cômodo e você pode fazer mexer isso na garagem da sua casa ou trabalhar às vezes numa grande oficina coisa que mexe com sair e você tem esse conhecimento vai ser uma coisa que vai te ajudar bastante moto é algo que você nunca vai perder você vai tá tendo um conhecimento mexendo com moto aí vai ajudar demais uma nova segunda essa essa capacidade aí vai por mim galera dá uma força aí e veja como que você pode se tornar aí um conhecedor do sistema aí é uma carta na manga tá desempregado tá lascado não consegue nada na sua área de serviço quer dar uma mudada que é dar uma guinada que é pegar um conhecimento a mais e você vai ter essa facilidade aí beleza então galera vai por mim aí acesso o link veja como é fácil você ter uma alternativa de trabalho ganhar um bom dinheiro que sair às vezes de sair de casa dentro da própria garagem de casa no quintal você fazer um esquema bom aí para conseguir adquirir acesso o link na descrição do vídeo entra lá e confere o que eu tô falando para você que é firmeza valeu galera um abraço